O atletismo do Piauí é considerado um dos melhores do Brasil. E mesmo treinando em pistas sem estrutura, os nossos atletas conquistam bons resultados. A gente tem pouca estrutura e já consegue fazer um bom resultado. Com tanto, pouca estrutura não tem nada aqui pra gente, a gente já consegue chegar e fazer um bom resultado. Com essa pista vai ajudar bastante, tanto como os velocistas, como os meio-fundistas. O Piauí vai crescer muito no atletismo. Aqui a gente tem muitas lesões, lá a gente sabe que não vai ter com tanta frequência e com certeza a gente vai melhorar muito. Enfim, o sonho dos nossos atletas parece que vai virar realidade. Está tão perto da pista sem entrega essa comunidade que treina de manhã, de tarde e à noite, visando bons resultados e visando grandes conquistas. Estamos felizes por ter essa pista, esperamos há muito tempo, com fé em Deus agora vai sair. E para os atletas, para todos nós, é uma coisa de uma importância muito grande. Tendo essa pista aqui, vai facilitar a adaptação dos atletas que treinam sempre na pista de barro, pista de brita. Obviamente, se já saiu atletas daqui, que temos casos de dois, de Joelma e Cláudio Roberto, treinando uma pista de barro, uma pista de brita, com a pista sintética, com certeza surgirão novos nomes para o atletismo mundial, o atletismo olímpico. Com o sonho prestes a se realizar, Nilson Souza já vê a possibilidade de mais atletas piauenses em Jogos Olímpicos. Nós já temos grandes atletas, obviamente que com essa pista estaremos desenvolvendo esses atletas, fazendo esse trabalho lá na pista, obviamente com a permissão da Universidade Federal, é óbvio. Mas assim, só a pista em si não faz o atleta, a gente precisa de outras coisas, porque isso envolve boa alimentação, cabeça do atleta, o treinamento adequado, trabalho de força, então envolve uma série de detalhes, mas a pista é fundamental, porque nós temos a área onde o atleta vai estar fazendo no dia a dia o seu trabalho. Com uma pista profissional dentro de casa e com a possibilidade de alcançar bons tempos, os atletas estão ansiosos para treinarem e competirem nesse novo centro de esportes. A gente espera que essa inauguração seja logo, porque a gente quer muito correr nessa pista, porque os primeiros resultados vão ser logo recorde, então a gente quer deixar nosso nome lá. Geralmente para correr em pista sintética a gente precisa sair do estado e com essa nova pista vai dar melhoria de resultados, de incentivo também. Agora com essa pista a gente vai melhorar bastante, agora é só procurar treinar nela e buscar bons resultados para o Piauí. A gente já está esperando há muito tempo por essa pista e foi uma grande vitória para o Piauí ter essa pista aí agora. Esse era um dos sonhos de nós aqui atletas, que era ter uma pista sintética dentro do nosso estado para poder treinar e se igualar aos outros estados. É expectativa também para o treinador Igreja, que muito tempo espera por essa pista na capital piauiense. Nós temos uma pista onde nós não precisamos mais sair daqui para a fera e tempo, não precisamos sair daqui, mas para mostrar que nós temos tempos bons. Então nós já estamos em casa com uma pista boa para treino e uma pista para competição.